Para mim é uma satisfação estar em alto gasto. Fiz aqui uma grande amizade com o prefeito, com a vice, com os secretários, conhecendo a população, entregando resultado, entreguei resultado, mesmo sem ter vindo aqui no primeiro mandato, sem ter pedido voto, a gente contribuiu no primeiro mandato e nesse segundo mandato vamos contribuir, se Deus quiser, muito mais ainda. Venho para agradecer nesse momento, mas também não venho de mãos vazias. Já venho também trazendo alguma coisa para autogastas, já contribuindo naquilo que é necessário e vamos continuar esse trabalho em Brasília de poder tirar recursos de Brasília, que é os impostos que a sociedade paga, fazer isso reverter em obras importantes para a nossa comunidade do estado de Mato Grosso. Então, estou visitando 12 municípios, eu tomei posto na quarta, quinta de manhã saio de carro de Brasília, estou visitando 12 municípios, encerro amanhã e volto para Brasília e na semana que vem vou estar já na divisa do Amazonas, nas cidades de Coulis, aquela região lá também, para agradecer e levar recursos para aquela região. Esse olhar do deputado para o pequeno município é o que o senhor acredita que trouxe os 28 mil votos de diferença, o senhor sendo eleito com mais de 77 mil votos? Olha, eu acredito que sim. Eu fui um deputado do primeiro mandato que apoiou o Bolsonaro e durante a campanha eu não pude apoiá-lo. Eu tive que apoiar a semana que era candidato de partido. Então, na minha região principalmente, que é altamente bolsonarista, isso me deu um prejuízo de voto muito grande. Mas o que eu posso dizer para você é que eu fiz 77 mil 528 votos, são votos meus, votos fruto do meu trabalho, das pessoas que acreditaram em mim, do resultado que eu entreguei em mais de 135 municípios e que quero continuar assim. Eu quero me eleger pelo meu trabalho, pela minha dedicação, pela minha seriedade, pelo meu caráter, pela vontade de fazer, pelo ser humano. Então, é por isso que eu estou feliz, muito feliz, com uma votação expressiva que é fruto do trabalho e o resultado que nós entregamos para Mato Grosso. E como que fica o relacionamento com o governo do PT, do presidente Lula? Ele tem que ser natural, ele tem que ser importante. Tem projetos importantes para nós, para a nossa região, para o país, vamos aprovar, estamos à disposição. Aquilo que é importante para o país é importante para nós. Estamos dialogando com o governo, o partido vai ter o vice-líder do governo, o partido me elegeu como vice-líder do partido na Câmara, no Congresso Nacional. É uma função extremamente importante. Hoje eu sou coordenador da bancada do Estado de Mato Grosso e não tenho dúvida. Eu disse para alguns companheiros também de estar feliz de ver o Fávaro como ministro da Agricultura, o Neri como secretário nacional de políticas públicas. E é o que nos interessa para Mato Grosso, que é um potencial no agronegócio, termos lá duas figuras do Quilat, do Neri e do Fávaro. E o Neri já foi ministro, já foi secretário de políticas públicas do Ministério da Agricultura, volta agora e isso também vai nos ajudar muito. Eu acho que a eleição passou. Eu não sou aquele radical, eu tenho o meu lado, mas eu respeito as urnas. As urnas apontou para um outro lugar e o que nós queremos agora é somar e fazer o melhor. Então, não tenho dúvida que a gente vai ter uma boa convivência para poder atender principalmente os desejos e os anseios da comunidade do Estado de Mato Grosso. E o trabalho dessa reeleição agora é meio que dobrado, deputado? Ah, com certeza. Eu falo o seguinte, eu sou muito municipalista. Eu gosto de estar no município, eu gosto de ter o contato direto com o prefeito, com o vereador. Isso é importante, você tem que conhecer o problema do município. Então, eu faço isso e como nós elegemos uma bancada que não é muito municipalista, isso me dobra a carga. Mas não tem problema, eu gosto, faço com amor, com carinho, tenho orgulho de ser político, tenho uma história muito bonita na vida. Duas vezes vereador de Sinop, duas vezes deputado estadual, duas vezes prefeito de Sinop, agora duas vezes deputado federal. Então, a gente tem um pouco de bagagem para poder correr atrás e trazer o que é importante para o Estado.